Oi, oi, oi budinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Toca Mystery House. Gente, esse jogo parece ser muito legal e muito assustador, por isso que eu quero que vocês já deixem muito like antes do vídeo começar. Então eu nunca joguei e eu tô amando essa música, então eu tô muito curiosa pra saber como é que é esse jogo. Então já vão deixando seu like, como eu falei, e se inscrevendo aqui no canal, então bora lá. Gente, esse jogo deve ser muito top, deixa eu ver. Tá, nós estamos aqui, parece que numa mansão assim, olha que mansão mais doida. O que é aquilo, gente? Pode ser um Illuminati. Olha aqui, tem um quadro aqui. Gente, olha ali, tem uns olhos. O que que acontece? Se eu clicar, ele some. Nossa, gente, que assustador. Nossa, que loucura. Ai, meu Deus, que medo. Tá, vamos entrar aqui. Eu tô com medo do que vai ter de trás dessa porta, mas ok. Gente, vamos lá ver. Olha aqui, tem um quadro. Nossa, tem um comidas, assim, de estrela. Olha aqui, olha aqui. Nossa, gente. Que legal. Pra onde que será que vamos? Gente, eu não faço ideia. Eita. Eu não faço ideia pra onde que a gente tá, pra onde que a gente tá indo. Que isso? Que isso, gente? O que que vai acontecer? Tá, não sei o que tá acontecendo. Deixa eu aumentar um pouco mais o volume. Nossa, gente. São ETs? Eu não sei explicar o que que é isso. O que que é pra fazer? Nossa, EGira. Olha aí, pula. Será que tem que clicar? Gente, ai, que legal. Tá, é agora. Será que eu... O que que eu faço? Aqui? Ah, gente. É pra gente guardar. Tá, ok. Deixa eu botar um sol aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pensar, gente. Eu não sei o que tem que fazer. Se eu clicar aqui, eu não sei. Calma. Tem algum motivo. Deixa eu pegar essa nuvem. Não tem como pegar. Aqui, gente. Olha, a gente tinha que regar a plantinha pra ela nascer. Ai, gente. Vai virar uma rosa. E agora? Gente, olha que legal. Nossa. E agora provavelmente o sol. Gente, olha que rosa bonita. Que a gente conseguiu fazer. E agora? Tem que abrir? Ah, entendi. Era pra eles comer, gente. É uma fruta. Nossa, a gente conseguiu alimentar aqui esses bichos. Esses monstros. Que maluco. E eu também? É pra comer? Também vou comer. Meu Deus, que loucura, gente. Eu gostei muito. Tá. Vamos ver. Olha aqui que legal. Tá, e agora? O que que a gente tem que fazer? Tá, acho que provavelmente a gente pode sair agora, né? Então, gente. Vamos ver pra onde que a gente vai agora. Como é que volta? Volta de ré. Volta. Gente. Então parece assim que tem um montão de coisas pra gente fazer aqui dentro desse jogo. Ai, meu Deus. Me dá um medo quando passam nessas portas. Então vamos lá. Ai, que medo, gente. Ai. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Só vamos entrar nessas portas. Olha aqui que bizarro, gente. Esses quadros. Ai, que susto. Olha esses quadros. Que diferente. Nossa, tudo se mexe. Tá. Deixa eu ver. Será que eu tenho como virar a visão? Ah, aqui. Aqui tem... O que que eu posso fazer aqui? Calma. Nossa. 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 Que isso, gente? Eu tô fazendo um pão, um bolo aqui? O que que é isso? Gente, tem um bichinho ali me olhando. Tão me espionando. Como assim? Gente, o que que é pra fazer? Eu vou ficar clicando. Será que... Ah... Deixa eu ver. Tem cenoura. Tem melancia. Deixa eu ver. Não dá de puxar a panela. Hum... E agora? O que que será que a gente precisa fazer? Será que dá de pegar uma coisa desses? Ah, não sei. Pera. O que que é que tem aqui? Hum... Muito suspeito. Muito suspeito. Mas vamos continuar vendo. Ah! Entrei dentro da geladeira. Não sabia disso. Gente, o que que é isso? Tem um montão de monstrinho dentro da geladeira. Como assim? Ai, meu Deus. Ah, não. Tô aspirando os bichos. Ah! Meu Deus. Calma. O que que tá acontecendo? Calma. Mas será que eu tenho que pegar eles? Ou será que eu tenho que colocar mais deles? Eis a questão. Eita. Olha, gente. O que que a gente tá fazendo? Eu não sei o que que eu tô fazendo. Mas ok. Ai, socorro. O que que faz? Será que é pra juntar todos eles? Acho que é isso, gente. Ah, acho que eu tô começando a entender. Tô levando tudo eles, gente. Não! 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 Vem, vem, vem. Ó, gente. Vamos limpar aqui. A geladeira tava tudo suja de monstros. E agora? Como é que eu vou pegar vocês? Ai, não. Vocês não vão me escapar. Ah, tá. Entendi. Aquele ali. Coloque esse aqui e tira. Faz sentido. Engole. Aê. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Passa. Aqui, ó, gente. Será que a gente conseguiu? Eu não sei se a gente já cumpriu a nossa missão aqui, mas... Pera, deixa eu colocar aqui os bichos de volta. Ué, será que é pra encher ou será que é pra tirar? Eu não sei, gente. Vamos lá, vamos lá. Só sei que eu vou colocar aqui. Tá. Eu vou encher isso aqui de bicho. Eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher. Não entra mais. Tá. E agora? Ah, gente. Olha aqui, ó. Eu sou muito burra, gente. Meu Deus, tô enchendo de comida. Olha isso aqui. Meu Deus, gente. Meu Deus, colocar mais comida pra eles. Gente, esse jogo é muito doido. Muito doido, muito doido. Ué. Meu Deus, que loucura, gente. Que loucura. Meu Deus, muita loucura. Gente, eu não saí daqui que tá muito doido. Eu acho que não tem muito, assim, uma missão pra fazer. Ai, que medo. Tem uns barulhos estranhos às vezes. Tá, vamos subir aqui. Tá, voltamos aqui pros quadros. Ai, gente. Gente, que medo. Ai, tava tão legal. Dez, me deu uns medos. Por que a porta não abre? Ai, gente. Que medo. Ai, que medo. Eu estou sozinha em casa. Não posso jogar. Tá, vamos sair aqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Ah. A gente saiu do jogo. Ok. Mas, gente. Já que eu acabei saindo desse jogo. Do jogo, né. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, fantástico. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. E continue acompanhando os vídeos. E se vocês querem mais uma parte 2. Jogando esse jogo aqui. Descobrindo novos mistérios nessa casa aqui. É só vocês comentarem e ultrapassarem a nossa meta. Que vai ser de 3 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Então é isso. E fui.